E como é que tem tentado a Cira aprender com a Lene? Tem sido ótima, ela adora ensinar e é uma pessoa muito prestativa, assim, sabe? Ela é, não sei, espetacular. Ela sabe o que faz. Obrigada. O trabalho dela, a profissão dela é mesmo impecável, muito cuidadosa com tudo. E gosta de ensinar, gosta daquilo que faz, gosta de ensinar. E eu vejo isso. Ela, aos poucos, passa tudo o que ela sabe. Não é aquela pessoa que quer guardar o conhecimento para si, sabe? Tem aquela ideia que o conhecimento não é para se guardar, que é para passar para frente. E acho que isso é muito bem. Então, a Helena veio falar de desidrose e veio falar de outra coisa. Desidrose, já falamos e pedimos a atenção para as pessoas que tomem mais atenção aos pés, às burbulhas que aparecem embaixo da planta dos pés. Porque isso é cuidado, é saúde. Pé é saúde. Pé não é supérfluo como as mãos, tá? Fazer unhas, pintar as unhas é supérfluo. É embelezamento. Os pés, não. Pé é saúde. E, lógico, que também podemos embelezar os pés. Eu trabalho na parte da podologia estética, que é deixar o pé feio bonito. Pé feio não é o formato do pé. Pé feio é aquele pé maltratado, judiado, que a gente não cuida. Esse é a minha parte, é transformá-lo, deixá-lo bonito e saudável. Agora vamos à melanoníquia. Isso, melanoníquia. Melanoníquia. Esse já é um assunto mais sério. É uma doença. Melanoníquia são riscos longitudinais nas unhas, riscos escuros, que podem ser cancro de pele. Então, as pessoas têm que tomar muita atenção. Mas também tem uma coisa que engana muito. As pessoas mais morenas, com mais melanina, quando usam calçados muito fechados, apertados, ficam com as unhas roxas. Isso não quer dizer que seja melanoníquia. Pode ser somente porque, como nós temos muita melanina, acaba por pressionar e ficar roxo. Mas a melanoníquia sai com o crescimento da unha. Não é nenhum melanoma. Nós temos que tomar atenção se tem mais de uma unha. E é o médico. Procurar um médico. Procurar saber o porquê que as unhas estão assim, porque elas não desaparecem as riscas. São linhas escuras, como tem nas fotos. Eu mandei fotos. Podemos ver as fotos. E também tem fotos com trauma, que é quando a gente machuca um dedo, aperta numa porta e fica roxo. Isso não é nada demais. É, isso é uma consequência de um trauma. Não é um melanoma, não é um melanoníquia, não é nada. Ele desaparece. E o melanoníquia, como é aquela mancha, ela dá em várias linhas e ficam meio enrugadinhas. Isso deve ser tomado mais atenção. Elas são linhas longitudinais, mas rugosas. Isso tem que ter mais cuidado. Mais atenção a esses tipos de linhas que aparecem nas unhas. E quais podem ser as causas? Aí aqui está. Se for cancro, dá umas linhas longitudinais mais espessas. Tem que ir ao médico e procurar saber o porquê. E onde isso aí a gente é indefinido. Pode ser em qualquer parte do corpo. Mas as unhas é que dão os sinais. E, por trauma, é esperar que saia. E pé diabético também. Aparece melanoníquia, que é a pressão que dá. E muitas vezes a falta de cuidados com as unhas do pé diabético. As unhas muito espessas. O uso do calçado acaba por pressionar. E na pressão aparece, que são os melanócitos. É como se fosse um conjunto. Tu apertou aqui. Aquele sangue se concentrou. Aquilo ali está na matriz da unha. Ele vai mandar para fora aquilo. Aquelas riscas roxas. Pode ser só uma concentração de melanócitos. E pode ser uma outra coisa qualquer. Por isso tem que tomar atenção às linhas longitudinais nas unhas. Não são as linhas, as bolas, os amassados, os traumas que a gente sofre nos dedos, nas mãos, nos pés. Não. Tem que tomar atenção às linhas longitudinais, que são os riscos que aparecem nas unhas. Pode aparecer em uma ou mais unhas. Nós temos umas fotos. Vamos ver. Vamos ver as fotos. Vamos perceber o que é isso. Vamos perceber melhor isto. Vamos lá ver as fotos. Isso é desidrose. Desidrose nas mãos. Pode ser bolinhas. Bolinhas ou grandes. Elas geralmente são desse tamanho. Vamos ver a próxima antes. Sim, e coça muito. Muito com o michão. Você no pé. Muita gente tem isso. Eu conheço muita gente com isso. Como não tem uma causa específica ainda, não foi descoberto, julgamos que muitas vezes o estresse, o calor e o suor nos pés é que isso é uma causa. O sapato. É, o sapato muito quente acaba por irritar a pele e criar essas bolhas. É um trauma. Vamos ver a próxima. Essas riscas. Ah, são essas riscas. Sim, são essas linhas longitudinais. Essas linhas é que são preocupantes. Também, me desculpe, se é que era uma coisa simples ou de leve, mas é mesmo algo forte. Uau. Quer dizer, uau? Não, né? Então, nestes casos... Tem que procurar um médico. Isso aí, olha. Essas riscas aparecem em várias unhas. Isso é um pé diabético. Então, o que ele tem que procurar? Tem que procurar um médico, fazer exame para ver se não tem um câncer de pele ali. Ok. Tem que procurar porque isso não é normal. Pode ser um acúmulo de melanócitos. Melanócitos, tá? Nós temos, são melanocitos, são as melaninas, acúmulo, muita melanina. Mas, no caso ali, vê-se que não é. Vê-se que foi mesmo traumatizado e dali surgiram as linhas longitudinais. Vê-se que são várias, com vários dedos. Na sua experiência, quais são os principais erros que as pessoas cometem com os seus pés? O maior erro. Corta os cantos. Ou então, corta calo em casa. Como tem. As pessoas, ou é falta de conhecimento, de não conhecer profissionais que fazem esse tipo de serviço. Ou não gostam de fazer mesmo. Mas tem, olha, o erro de corte. E não é só por eles. E muitas vezes vão fazer fora e o erro de corte vem do próprio profissional que contou. Exato. Tá? Então, isso acontece muito. Isso é a coisa mais comum. O erro mais comum mesmo, eu acho que para mim, é a falta de cuidado com os pés. Então, em casa, quais são os cuidados que devemos ter? Ah, lavar os pés. Ajuda, lavar os pés, sim. Principal. Lavar os pés. Cortar as unhas. Não faz parte do corpo, pés. Ah, tá bom. Exatamente. Cortar as unhas retinhas, sem entrar com a tesoura, o cortador, o alicate nos cantos. Se tiver dor no canto, em vez de cortar para aliviar, procurar um profissional que faça isso corretamente. Ao invés de fazer as bobagens. Em casa, assim, manter o pé seco, usar um secador de cabelo para secar os pés, também ajuda bastante. Ele evita que apanhe fungos, porque o secador tira a umidade debaixo das unhas. Às vezes, a unha está com descolamento e ainda não apanha o fungo. Mas, se continuar com a umidade, ela vai acabar apanhando fungo, a unha fica verde, azul, amarelo, fica tudo, né? Menos saudável. Então, o secador de cabelo ajuda muito a secar as unhas e ajuda até para quem tem fungos no tratamento. É muito bom. Ajuda bastante a tirar a umidade. E, Pagrezi, quais é que têm sido as maiores surpresas que aprendeu a trabalhar aqui com a Lene e absorver o conhecimento? É da forma que ela trabalha, não é? Ou que ela trata esse tipo de fungo, das unhas encravadas. Ah, e a novidade maior para mim foi o ômega, né, Lene? É a órtese. Para mim, que eu nunca tinha visto. A órtese metálica, aquilo que todos os artinos peçam. Para mim foi uma novidade que eu não conhecia e acho que é muito bem para a unha e ajudar ela a desenvolver e ficar naturalmente saudável. É evitar que a unha continue a encravar e é uma reconstrução mesmo da unha naturalmente. Ajuda muito. Foi uma novidade para mim, que eu achei muito importante. Porque as unhas também, elas dizem tudo sobre o nosso corpo, né? A gente acha que não dá muita importância, mas sim. Ela mostra muito o nosso corpo. O que se passa lá dentro, as unhas também reagem, o que a gente tem. No caso da melanônica é isso. A melanônica está dando um sinal de que o corpo não está bem. E que as pessoas têm que tomar um pouquinho mais de atenção com elas, com as unhas. E eu acho que cuidar dos pés, vou dizer de novo, mas é saúde, é somente isso. E as pessoas tomem mais atenção. Se tem muita calosidade em casa, não vai resolver. Nada que vá passar ali, seja lixa isso, lixa aquilo, não vai resolver. Procurar um profissional para fazer a remoção, porque ajuda bastante, elimina a dor. E nesse caso de calosidades, mas principalmente para quem usa saltos, a calosidade vem mesmo numa parte metatarsal. Essa parte pode ser aliviada, eliminada e ajuda bastante. As pessoas têm que ter um pouco mais de cuidado com a saúde dos pés. E quais são os principais problemas que as pessoas costumam ter quando vêm ter consigo? É as unhas encravadas, os calos metatarsais e os fungos. Muito. As unhas encravadas vêm do quê? Qual é que é a cala? O corte é incorreto, na maioria das vezes o corte é incorreto. E com fungos também, né? É, porque a partir do momento... O fungo deforma toda a unha. Tu descola um canto de unha, tu tá deixando o leito exposto a doenças. E uma das doenças que estão na ponta dos dedos são os fungos. Abrir uma porta, ele entra. E dali, olha, é muito fácil apanhar e muito difícil tratar. Muito difícil. Estou ficando com medo de cortar as unhas. Sim, um bocado. Eu estava de um olhar e a pensar, olha que horror. Tenho que ter mais cuidado a cortar as unhas, porque eu mesmo agora é um bocado a pensar mal. Porque é uma coisa que a gente também não dá muita importância, mas é de uma relevância muito grande. E depois nos pés a unha demora mais tempo a crescer. Sim, sim. Principalmente se estiver doente. Mais devagar os resultados. Sim. Depois é um lugar difícil de tratar, porque está sempre fechado. Sempre com calor. A gente tem a maior parte do inverno, está sempre ali fechadinho. Se fosse a época do verão, está sempre ali apanhar ar e é mais fácil de tratar. Mas não, dentro dos calçados é mais difícil. Muito bem. Então, quais são os projetos para o futuro? O que é o quê? Os projetos para o futuro. Um projeto. Olha, eu tenho um grande, que é que a Grazi aprenda tudo o que eu sei, fazer o curso de podologia e me substituir depois. A Lene está querendo aposentar. Estou cansada. Que é bom, tem para ir descansar, para ir passear e aproveitar. Estou cansada. Realmente estou cansada. Gosto, amo, adoro o que faço. Eu trabalho nisso na estética há mais de 30 anos. Na podologia há mais de 20. Realmente eu precisava de um aprendiz, de uma pessoa, mas que realmente gostasse daquilo que faz, que tem amor pelos pés. E isso é basicamente é tudo. Acha que é Grazi? Olha, eu acredito que sim. Já passaram muitas e nenhuma vi interesse. O interesse está basicamente naquilo. Aprende um pouquinho, vou abrir uma portinha e já sou podóloga. Nem estudou, não fez curso, nem leu um livro algum. E é o que acontece com a maioria. O que já passou pela minha mão não foram poucas. Mas não vi nenhuma com grande interesse em aprender e gostar daquilo que está fazendo e investir nisso como uma profissão futura. Porque bons podólogos são pouquíssimos aqui. Podólogo tem muito. Bons é que são poucos. Então, eu quero que ela seja uma excelente podóloga. Então, quais são os pontos para o futuro da Grazi? Eu também, eu prefiro, eu prefiro, eu pretendo, né, fazer o curso de podologia porque é uma área que eu gostei bastante mesmo, que eu me identifiquei e pretendo seguir em frente. Que eu acho que é muito importante. Sim, a gente não dá muita importância, até mesmo eu não pensava que era tão importante assim. Um corte das unhas, como tratar realmente. Sempre tive uma noçãozinha ali de como fazer uma manicure, um pedicure, mas a profundidade das coisas eu não sabia. E agora, sabendo, de estudo, eu me interessa ainda mais.